A Ferreira A Ferreira A Ferreira A Ferreira A Ferreira Engoliu vivos dois ursos Em noites de sexta-feira Com uma grande abobedeira Até parece impossível Deu-lhe um aperto urinário Confundiu o sanitário Com a passagem de nível Brutalmente atrocidade Por não estar habituado Porque só devia gresso Bernabé, oh Bernabé Já não vês mais a Guiné És vítima do progresso Bernabé Já não vês mais a Guiné E aí, vítima do progresso Gréz E aí, vítima do progresso